O céu está tão nublado, há tempos que não fica assim Só me recordo de águas passadas, montes de gente e nada de mim Eu só quero um motivo decente, você não entende se eu gritar Ah, ninguém ouve não, ah, ninguém ouve Ah, ninguém ouve não, ah, ninguém ouve não O céu está tão nublado, há tempos que não fica assim Você reclama da falta de sorte, a velha alegria ainda de vir Mas eu tenho certeza que essa saudade não leva a nenhum lugar Ah, ninguém ouve não, ah, ninguém ouve Ah, ninguém ouve não, ah, ninguém ouve Ah, ninguém ouve não, ah, ninguém ouve não Ah, ninguém ouve não, ah, ninguém ouve não